Opa, e aí, gossos, tudo bem? Aqui quem fala é o Shazam! Não, 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 não! Aqui quem fala é o HellSky e seja bem-vindo a mais um vídeo, meu! E dessa vez, cara, eu vou estar abrindo aqui alguns baús com vocês! Tá, não é eu que vou abrir o baú, é o meu cachorro! Porque eu vou ensinar pra vocês a maneira mais certa de vir lendária! Não tem erro, não tem erro! Eu garanto pra vocês que não tem erro! É o seguinte, um, eu estou com minha máscara do caneta aqui pra me dar sorte! Dois, vocês precisam de outra coisa que tem sorte! O meu cachorro, o meu cachorro tem muita sorte! Então, é basicamente isso! Pode pegar o seu gato, o seu ramo, o seu ramo, o que vocês quiserem! Tem que ter duas coisas que te tragam sorte! Uma que traga sorte e outra coisa que você sabe que tem sorte! Entendeu como que funciona o esquema aqui? Mas pra isso, meu amigo, pra isso você tem que se inscrever no canal! Vai lá, meu amigo, se inscreva no canal que vale muito a pena! Tem vídeo todos os dias e eu conto com o like de vocês, beleza? Então, vamos lá! Eu vou gastar essa minha gema que eu tenho aqui! Eu não vou comprar esse falado que é bom eu comprar, mas eu não vou comprar! Não vou, não vou comprar esse aqui! Eu vou comprar... O baú mágico! Aí, mais pra frente, eu vou comprar o baú super mágico! E outra coisa que estão me falando, quando que vai ser o sorteio? Galera, eu pretendo fazer o sorteio no próximo mês que vai realizar o sorteio! Então, você pode fazer o seu desenho com calma! Você tem uns 10 dias pra fazer o seu desenho e deixar ele bem bonito ou bem legal ou bem engraçado! O jeito que você achar melhor! E me marcar lá no Twitter ou no Instagram com o seu desenho, beleza? E vamos que vamos! Sem enrolação! Vamos embora abrir os baús! Na verdade, não é eu! Quem vai abrir é esse carinha aqui, ó! Chame! Quem vai abrir o baú é esse carinha aqui! Dá um olhar pro pessoal lá! Olá, eu sou o Chame! Viu? A cara dele de tipo... Socorro! É isso! Mas é ele que vai abrir! É o seguinte, eu vou pôr ele aqui assim... Como é que vocês não vão conseguir ver? Tá! Eu vou fazer ele clicar! Ele vai clicar! Beleza! Ele vai clicar aqui! Eu tive que... Ter lá esse aqui no computador! Porque senão não ia ter como ele coisar aqui! Mas pra isso, meu amigo! Você deve estar ansioso pra saber como é essa fofura que vai abrir o baú, né? Você deve estar querendo... Mano, eu quero que ele abri logo! Eu quero ver se ele tem sorte, na verdade, isso! Pra isso, meu amigo! Se inscreva no canal e deixa o like! Deixa o like! Ó! Ó! Vai dar tipo... Fala pra ele deixar o like! Fala pra ele deixar o like! Ó! Deixa o like aí, peixão! Deixa o like aí! Você tá tipo... Pouco se fudendo! Meu cachorro é fuzado! Mas vamos lá! Ele vai coisar aqui e vai lá! Ele vai abrir! Foi! Foi! Vai lá, Chubby! Vai lá, Chubby! Vamos lá, Chubby! Vai! Mais um! Vai! Meu Deus! Não sei se vai vir! Vai lá, Chubby! Continua aí! Vai! Eu tô segurando ele aqui! Vai! Com a patinha, ó! Ele tá com a patinha, gente! Ele tá com a patinha tipo em cima da minha mão! Vai! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Vem lendária! Vem lendária! Vai lá, galera! Vocês acham que vão vir lendária? Ou pelo menos aqui tem que sair todo o azar, né? Ah, não vai vir lendária! Não veio lendária, Chubby! Não veio! E agora, Chubby? Vamos pro nosso próximo baú! Não é mesmo? Pelo menos o azar, Chubby! Aqui saiu! Meu caro amigo Chubito! E com certeza, nesse baú vai ter lendária! Vai lá, Chubby! Com você! Vai! Vai, Chubby! Você tá se... Você tá prescindindo, Chubby? Você... Você vai... Você acha que vai vir lendária, Chubby? O que você acha que vai vir? Você acha que não vai vir? Não? Chubby, Chubby... Não vai conseguir, Chubby! Vamos ter esperança que não vai conseguir, Chubby! Vem o Zap! Ai, tem que ficar aqui pelo menos... Ai, vem o clone que eu queria muito! É agora! Não, Chubby! Não vem! Não vem, cara! Não vem lendária, Chubby! É, rapaz! Não foi dessa vez que eu consegui, né? Uma lendária! Eu tô bem triste pra falar a realidade! Eu tô triste! Estou muito triste! Mas é a vida, né? Conseguimos aqui o clone! Porque agora eu vou conseguir fazer uns vídeos bem legais pra vocês! Então vocês vão ver! Vocês vão ver! Aguardem que vocês vão ver o que eu vou trazer! Muita coisa está por vir nesse Clash! E eu tenho aqui um baú ainda... Que eu tenho esperança nesse baú grande vir alguma coisa! Mas... Agora... O que que nós vamos fazer aqui agora? Hum... Vejamos! Eu não sei muito bem o que... Ah, eu tinha uma ideia! Eu vou trollar o meu clã! Eu vou trollar! Mano! Eu não acredito! Eu vou trollar! Eu vou trollar o meu clã! Veio... Duas... Duas... Lendárias! Olha como... Olha como trola! Olha como trola! Os caras não vão entender nada! E que lendária que eu posso falar aqui? Pode ter vindo! Já sei! Já sei o que eu vou falar! Bruxa... Sombria... E... Ó, ó... Com o outro aqui pra não ficar... Vou falar! Vou falar! É... Princesa, princesa! Uma princesa! Bruxa, Sombria e Princesa! Estou chorando! Eu até gravei! Algum virus menino! Caiu no beite, no beite, no beite, no beite! Olha como é, os caras! Isso... É... Eu... Eu... Não... Consigo... Acreditar! Olha os caras! Olha os meninos! Olha como vai! Os carinhas caindo no beite, no escadinho Game 3! Sendo que não veio porcaria nenhuma! Nenhuma! Não veio nada! Exatamente nada! Foi os piores baús que eu já abri na minha vida! Olha lá, os caras lá! Ah, mano! Meu Deus, mano! Esse clã aqui é só folia, mano! É só folia! Eu tenho que ir! É, eu tenho muita sorte! Os caras caindo no beite, mano! Os caras caindo no beite, no beite, mano! Aí foram rolados, né? Ganhou o que, Skype? O que? Bruxa, sombria e princesa! Minha princesa! Meu Deus! Conseguimos enganar os caras! Os caras estão acreditando mesmo, mano! Mas não tem clã e mágico! Enfim, galera! Só lembrando que tudo isso aqui é brincadeira, tá, gente? Eu sei que tem muito cara do clã que assiste! Isso aqui foi uma trollagem que eu fiz com vocês! Eu espero do fundo do coração que você gostou! Se você quer que eu traga mais vídeos trolando o meu clã, falando que vou deletar o clã, vou fazer essas coisas loucas aí! Deixa nos comentários, beleza? Ou trolando algum amigo meu! Pode ser também mais divertido! Bom, fica a critério de vocês, beleza? Muito obrigado por assistir até aqui! Um grande abraço do Sky! E, ah! Se você assistiu até aqui, até essa parte aqui, e você quer que eu gravo com algum youtuber, mano, vai no canal dessa pessoa e comenta no vídeo dela pra ela estar me chamando, beleza? Diferente de que youtuber for! Com qualquer um! Aí é só a pessoa ir lá no meu youtuber! Provavelmente ela vai me dar um jeito de entrar em contato comigo, seja pro meu Twitter, Instagram, e-mail, não sei! Ela vai dar um jeito daí de entrar em contato comigo, beleza? Então, se você quer ver eu gravando com outro youtuber, basta ir saindo no canal desse youtuber favorito seu, que também grava Clash, ir lá e pedir pra ele me chamar! Ou ele... Enfim, acho que vocês não entendem, né? Então, é isso aí! Muito obrigado! Se você assistiu até aqui! Até o próximo vídeo do Skyrim Game 3! Um grande abraço! E, claro, um beijo pra quem quer! Porque eu vou nessa, valeu e fui!